Não é surpresa para absolutamente ninguém que nessa segunda-feira o presidente Mário Celso Petralha, às 17 horas, irá fazer uma entrevista coletiva com os principais veículos do futebol paranaense. Vamos ver se a assessoria do Atlético vai dar a oportunidade da gente fazer alguma pergunta ao presidente, principalmente nesse momento eleitoral. Acho que o Petralha tem muitas questões realmente a responder e acho que a torcida está numa ânsia muito grande de ser respondida em pontos alguns relevantes, outros nem tanto. Eu acho que o Petralha realmente tem algumas explicações a dar à torcida do Atlético. Eu acho que o Atlético em muitos momentos exagera nessa questão de ser um clube fechado e eu acho que isso atrapalha até a torcida ter noção de quão grande é o projeto Atlético, quão eficiente, quão produtivo é o projeto Atlético. Eu acho que se o Petralha tivesse o mínimo de disposição de fazer mais vezes esse tipo de troca, seja o Petralha, seja o Alexandre Matos, mas falar de projeto, eu acho que a torcida do Atlético entenderia. Putz, esse projeto ele é grande o suficiente, ele é verdadeiro potencial e único no futebol brasileiro. E acho que ela olharia com outros olhos, porque hoje o que a torcida do Atlético entende como projeto é muito mais um limitante do que realmente o que pode fazer o Atlético chegar longe. E se a torcida ela não entende como o clube entende, é porque o clube não está se comunicando bem. É uma oportunidade do Petralha não entrar numa zona de conflito, mas é uma oportunidade do Petralha entrar numa zona de esclarecimento e, óbvio, responder algumas perguntas que aí sim aflingem o torcedor, criam todo um receio no torcedor do Atlético, sabe? Eu fui lá no Twitter, já que a gente tem esse nosso novo quadro agora, o Voz da Torcida, e botei. Que pergunta vocês gostariam de fazer ao presidente Mário Celso Petralha? Agora a gente vai ver algumas perguntas que eu achei que foram as mais interessantes e eu vou tentar ou responder pra vocês, ou repercutir ela com vocês. Foram sete perguntas que eu separei aqui. A primeira é, por que subestimar tanto um cargo tão importante como de treinador? Pergunta do nosso mano, Daniels, parceiro. E eu tenho uma visão diferente dessa questão de subestimar tanto um cargo de treinador. O Petralha, ele subestima um cargo de treinador. Mas eu acho que a partir do momento que ele tenta criar um cenário que o Atlético produz os próprios treinadores, porque não acredita que a produção da CBF Academy é boa o suficiente, eu acho que, de alguma maneira, isso é uma valorização. Mas eu concordo que o Atlético poderia investir mais em treinador, eu concordo que o Atlético naturalmente se investisse mais, talvez encontrasse soluções. Não só no futebol brasileiro, que o clube entende que tem um mercado insuficiente, mas também no mercado sul-americano, no mercado português. Você teria mais portas abertas, você teria mais possibilidades, você teria lugares mais longe pra você chegar. A busca de técnico do Atlético hoje é extremamente limitante. Ou de nomes que são obsoletos, ou de nomes que estão fora do mercado, ou de nomes muito jovens. Então, só de você poder pesquisar mais nomes, poder procurar mais nomes, poder cogitar mais nomes, eu acho que é interessantíssima essa questão de subestimar ou não. E quando a gente fala em subestimar, diretamente a gente está falando em questão financeira. O Atlético hoje, ele paga muito aquém da realidade dos clubes próximos a ele em relação ao treinador. Então, acho que é uma questão bem interessante pra se abordar, e eu tenho certeza que o Petralha vai ser abordado por isso na entrevista. Se não for abordado e se eu tiver a oportunidade de participar, posso garantir a vocês que farei esse tipo de pergunta. Tá bom? Em relação ao treinador. A próxima é, quem será o seu sucessor? Essa pergunta é muito boa também. Essa pergunta é muito boa porque eu acho que mostra um respeito muito grande ao Petralha, de ficar... Assim, eu tenho noção de quão grande você foi pra formação do clube. Mas eu tenho noção que você é tão grande, mas você é tão grande, que eu me preocupo porque eu acho que ninguém vai chegar ao seu nível ao ponto de te substituir, de te suceder. Então, eu acho que ela é correta ao botar o Petralha num patamar acima da média, e o Petralha é esse dirigente acima da média, eu vejo muita gente tratando o Petralha como se fosse um qualquer... Não é longe disso. Mas ele também precisa falar sobre os planos futuros do Atlético. A ideia dele não é passar mais tempo como presidente do clube. Então, assim, ao ponto que a gente escolhe a chapa do Petralha como a chapa vencedora, a gente também tem que pensar os planos futuros dessa chapa. A gente tem que pensar o que essa chapa, ela espera, ela promete, ela pode entregar pro futuro. E essa sucessão é óbvia. A gente não sabe se é o Lara, a gente não sabe se é o Matos, já falaram de filho do Petralha. Hoje a gente não tem esse substituto ideal, ainda mais de um cara que convive com problemas constantes de saúde. E eu posso te falar um negócio? Um palpite que eu tenho? Eu acho que nem o Petralha sabe quem vai ser esse substituto. Eu acho que em algum momento ele imaginou que poderia ser o Lara, talvez ele enxergue no Matos um cara que também tenha uma expertise muito grande de mercado, como o Petralha tem. Mas se eu pudesse dar um palpite, eu acho que nem o Petralha sabe quem é um substituto. Isso é perigosíssimo. Isso é uma questão, cara, assim, pra gente olhar e falar, caralho, e aí? E aí? E aí? Então, é um palpite meu, tá? Pode ser que o Petralha tenha esse substituto na ponta da língua. Mas eu tenho esse receio. Do nosso Gabriel Santos, a pergunta dele eu também achei bem interessante. Como planeja montar o elenco do ano que vem ser intertécnico e diretor de futebol? Até sondagens já estão fazendo. Aí é o que eu falei pra vocês. Aí é o que eu falei pra vocês. A montagem do elenco, a montagem da diretoria, a montagem da comissão técnica vai partir após a eleição. Vocês falaram que a muleta não é. Ah, mas e os jogadores sondados? Cara, é um entendimento de valores até agora. Talvez, assim, um nome que esteja minimamente avançado por uma conversa, porque o nosso CEO tem uma boa relação com o empresário do jogador, é a do Aravena. O resto é só uma busca de valores, uma busca de... Cara, e aí? O que eu preciso fazer pra tirar esse jogador daí? O Atlético, ele tende a seguir a risca. Contratar um diretor de futebol, contratar um treinador, e a partir desse treinador chegar e analisar um nome separado pelo setor de mercado. Os nomes, né? São 50, 60 nomes separados pelo setor de mercado. E aí ele vai apontar. Pô, eu acho esse nome interessante. Eu não acho esse nome interessante. Então, essa pergunta eu separei porque eu achei que eu poderia esclarecer isso pra vocês. Vamos pra próxima, do Felipe Basso. A pergunta foi muito interessante também. Agora, com todas as dívidas solucionadas, acho que ele tá se referindo à questão da Arena da Baixada, do Acordo Tripartite, e o investimento em patrimônio completo. Eu acho que esse investimento em patrimônio nunca vai ser completo. O próprio Petralha falou que ainda tem planos pro CT do Caju, mas beleza, entendi o que ele quer falar. Qual a margem de aumento de gastos com o futebol teremos? Será que a gente vai ter esse aumento de gastos com o futebol? É importante dizer que a gente tem esse aumento temporada após... Tipo assim, toda temporada tem um certo aumento. O Atlético tem quase que o dobro da folha que ele tinha, por exemplo, em 2021. Mas talvez a torcida, nesse momento, espere um aumento maior. Vamos ver se o Petralha responderia isso. Mas a última pergunta que eu acho que é a mais interessante. É errado dizer que temos capacidade financeira pra estar entre as 10 folhas mais caras do país. Hoje o Atlético não se encontra nessas 10 folhas. Então assim, joga uma responsabilidade pro Petralha que é... O Atlético que, com certeza, tá entre os 10 clubes do futebol brasileiro nos últimos anos. Se duvidar, tá entre os 5 clubes mais relevantes do futebol brasileiro nos últimos anos. Pô, ele não pode ser a nona maior folha, ele não pode ser a décima maior folha. Ele tem que ser a décima terceira, a décima quarta. E eu acho que o próprio Felipe, que faz a pergunta, ele bota um limite alto, cara. Ele põe uma noção, assim, de permissividade relevante. Caralho, você... A décima folha não é a quarta, quinta, sexta que a gente tá cobrando. Porque eu vejo o G4 do futebol brasileiro se formando nessa reta final de temporada. São as folhas mais altas que falam. Então, cara, o projeto é importante, revelar jogador é importante, desenvolver jogador é importante, desenvolver profissional, isso tudo é importante. Mas tem que ter investimento. O investimento, no final das contas, faz falta. E tá entre os 10 clubes que mais investem no futebol brasileiro, não é algo que a gente olha e fala, nossa senhora. Então, pergunta bem legal do Filipão aqui. O nosso querido Decardi, o que ele entende que deu errado na temporada de 2023? Não tem nem muito o que falar aqui, mas eu gostaria também de ouvir essa pergunta do Petralha. Eu acho que o Petralha, que é uma pessoa que tem dificuldade de assumir erros, eu fico em dúvida se o Petralha teria coragem de bater no peito e assumir os erros que ele teve nessa temporada. Eu tenho dúvida se o Petralha teria a possibilidade de fazer essa autoavaliação. Sempre foi um cara muito orgulhoso, sempre foi um cara, de alguma maneira, um pouco soberbo. Então, chegar pra ele, pedir pra que ele faça esse tipo de avaliação sobre tudo o que aconteceu na temporada, eu fico curioso como ele reagiria. Eu fico bem curioso. Para onde foi todo o dinheiro do Superávit que tivemos em todos esses anos? Essa pergunta é muito boa também. Porque eu acho que é o tipo de pergunta que talvez o balanço do clube possa responder pra gente. Mas como eu sei que nenhum torcedor, ou a maioria dos torcedores, não vai no balanço do clube entender onde o dinheiro foi, é conflitante na cabeça do torcedor ouvir que o clube tá em 200 milhões de Superávit, 100 milhões de Superávit, 90 milhões de Superávit, 80 milhões de Superávit. E a partir do momento que o torcedor cobra esforços financeiros, reforços treinadores, ele ouve que o clube bateu no teto. Então, não bate. Não tem encaixe, sabe? Se o Petralha, em algum momento, puder esclarecer aonde tá o dinheiro que a gente teve de Superávit ao longo dessas temporadas, se foi pra pagar os funcionários e os jogadores ao longo da pandemia, se é um gasto que a gente não consegue arcar com a grana da arena, então a gente vai ter que botar esse dia da arena. Não sei, né? Não sei. Eu acho que seria muito esclarecedor e eu acho que evitaria muitas teorias que existem hoje na cabeça do torcedor do Atlético. Tem essa aqui também, pra terminar. Você vai insistir com o Alexandre Matos? É importante. Porque a gente escuta diariamente o interesse do Inter no Alexandre Matos, né? A gente escuta quase que diariamente que o Roberto Melo tem esse interesse em levar o Alexandre Matos. Se o Petralha puder esclarecer, vai levar o Matos? Não vai levar o Matos? O Matos fica pra 2023. Também acho que seria uma pergunta bem legal de se responder. Vai ser uma entrevista tensa. Tensa. Porque acho que vão existir perguntas amargas pro Petralha. Vão existir perguntas de conflito ali do Petralha. Eu não acho que o Petralha vai ser ileso dessa entrevista. Mas acho que se ele quer realmente ser esse presidente por mais quatro anos, essas respostas já deveriam ter sido dadas. A gente não deveria chegar nessa entrevista com tantas dúvidas. Tem algumas que a gente não precisa dar. Por exemplo, muita gente mandou, ah, qual vai ser o planejamento de 2024? Ninguém posta o planejamento no site. Mas essas aqui que eu separei, pelo menos, acho que são perguntas coerentes. Acho que são perguntas que botam Petralha numa posição de, cara, você ter obrigação de responder. Vamos ver como vai ser o comportamento do presidente na entrevista. Vamos ver quem vai ter oportunidade de perguntar. Tô curioso. Tô realmente curioso. Tchau. Tchau.